O senador Davi Alcolumbre esteve na semana passada no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula. A dupla conversou sobre o ambiente que o novo indicado para o Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin, vai encontrar na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo a Folha, antes do encontro com o presidente, Alcolumbre apresentou ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, uma lista de nomeações que reivindica no Amapá. Bom, para a gente abrir nossa rodada de comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas vindas, muito boa noite, Cristina Grêmio. Vamos lembrar para a nossa audiência que lá em 2021, Davi Alcolumbre, que era presidente da CCJ também, demorou cinco meses para marcar a sabatina do ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, o que tudo indica, Davi Alcolumbre já disse que deve marcar a sabatina de Cristiano Zanin ainda para esse mês de junho, Cris. Boa noite. Oi, Paula, boa noite para você, boa noite Ana Paula, Flávio, Augusto, boa noite para a nossa audiência. É triste a gente estar vendo Rodrigo Pacheco na presidência do Senado ainda, Davi Alcolumbre na presidência da CCJ ainda, mas tudo invertido em relação ao governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro eles atacavam o governo, adiavam tudo que interessava ao governo ou ao país para tentar fazer birra contra o governo. Agora eles fazem todo tipo de conchavo para tentar favorecer o governo. É o governo do amor, da frente ampla. A frente ampla deve ser isso, deve ser liberar bilhões para emendas de relator, que agora eles chamam de emendas de relator, não mais de orçamento secreto, lá na Câmara para conseguir votações. E olha que há duras penas, as votações passam, às vezes desfiguradas em relação ao projeto original. Em relação aí à questão do Zanin na CCJ, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente o tanto que esse mesmo senador, Davi Alcolumbre, demorou para analisar, para colocar ali em discussão a indicação do então presidente Bolsonaro para o STF, que era o agora ministro André Mendonça. Ficou congelando, empurrando com a barriga, fingindo que não era com ele. Não adiantava, o próprio André Mendonça fazia visitas ao Senado, fingia que não via, fingia que não existia. E agora essa pressa louca, agora está explicado, não é, Paula? Tem uma negociação em curso. A negociação são cargos de cupinchas do Pará. Pará não, do Amapá, desculpe. O estado dele. O Davi Alcolumbre até hoje não explicou direito aquela história da assessora, de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, que tinha algum salário, algum benefício ali garantido pelo gabinete do Senado. Estando lá no estado de origem dele, sem trabalhar para ele, tinha compra de carro, a moça tinha se separado do marido e pedia por favor que ela precisava de um carro. Umas conversas muito estranhas que vazaram e isso não foi explicado. E enquanto isso, está tentando, pelo jeito, apadrinhar mais gente. Será que é gente como essa moça que ele ajudou lá no gabinete do desembargador do Amapá? A ver. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O senador Davi Alcolumbre tem pressa em agendar a sabatina de Cristiano Zanin. Segundo aqui o site da Revista Oeste, o senador Davi Alcolumbre tem interesse em cargos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Banco da Amazônia, na Superintendência da Zona Franca de Manaus e na Secretaria do Patrimônio da União. Ana, muito boa noite. E um cafezinho ele quer também ou só isso aí está bom? Que coisa, né, Paula? O sistema tem pressa. O pântano tem pressa. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Flávio, Mestre, Augusto Nunes. Muito boa noite. A nossa audiência é maravilhosa. São os parasitas, né, do pântano. Ninguém tem projeto de poder dentro dessa aura do lulopetismo, né? Todo o mundo lulopetista e os seus acéclas, eles não têm projeto nenhum para o Brasil. A gente vem falando isso aqui há muito tempo. Mesmo antes de entrar na própria campanha presidencial de 2022, a gente falava. Não tem projeto de país, tem projeto de poder, de manutenção. E o que foi preciso fazer? Já na largada do desgoverno, 37 ministérios, PEC do Rombo, 200 bilhões para gastar. Agora, nas últimas semanas, vimos 1 bilhão e 700 milhões de reais sendo divididos aí para passar a MP dos ministérios, o arcabouço. Agora, é tudo isso, um bando de parasitas. Não tem outro nome, Paula. São parasitas, eles não sabem viver sem as tetas do governo, sem as tetas do nosso dinheiro, do pagador de impostos. Eu ia comentar exatamente sobre o André Mendonça, que a Cris tocou, o Columbre sentou ali na cadeira, engavetou o nome da indicação do presidente Bolsonaro e é isso que eles fazem. Porque, sabe, Paula, você, a política tem dessas conversas de bastidores, né? Você conversa sobre um voto aqui, o que você pode fazer para a minha base eleitoral, você conversa com o seu partido. Agora, eu queria que você lesse de novo, Paula, a lista de demandas do Alcolumbre. Vou ler novamente. Inclusive, está registrado aqui no site revistoeste.com. Interesse, então, em cargos. No Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Banco da Amazônia, na Superintendência da Zona Franca de Manaus, na Secretaria do Patrimônio da União e também, Ana, Flávio, Augusto, Cris, nossa audiência, o Alcolumbre defendeu a permanência de um afiliado na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ainda pediu uma diretoria na Caixa Econômica Federal. Pois é, aí você abre os jornais hoje e você vê que tem manchete criticando as águas que o Bolsonaro levava nas viagens como presidente, ou seja, é inacreditável. O sistema agora sentiu talvez um pouco a mudança desse Congresso que vai cobrar mais e eles estão exatamente aparelhando tudo o que eles podem aparelhar, porque, pelo menos, se esse desgoverno perder a pouquíssima força que tem já na largada, os carguinhos e os cabides já estão todos garantidos, né? Flávio Morgenstern, muito boa noite. Davi Alcolumbre está cobrando um preço alto aí para acelerar essa sabatina de Cristiano Zanin. Boa noite. Boa noite, Paula. Eu já converso que eu estou muito ciumento aqui dessa audiência com tantas cidades, vindas de tantas cidades, porque elas não estão no nosso Estúdio Oeste. A Cris está aqui, que ela pode provar. Vocês têm que assistir também no Estúdio Oeste aqui da casa, quinta-feira, às oito e meia da noite, porque essas cidades não aparecem no nosso chat do Estúdio Oeste. Estou cobrando a audiência de vocês lá também. Eu não sei se essa fatura aí que o Columbre está cobrando, ela é muito cara. Por um simples fator, eu não sei se isso é o normal, como é que está o valor de mercado ali de uma indicação, quanto é que se cobra, geralmente, em milhões, por exemplo, em, sei lá, em muitos prédios em Brasília, boletados de gente que não trabalha, que custam bilhões para a gente. Eu não sei se isso aí está muito abaixo, muito acima do valor de mercado. Eu realmente não sei quanto é que custa uma indicação política. Mas o que mais me chama a atenção é o seguinte, isso aí não deveria ser secreto? Isso aí não deveria ser uma coisa assim que você faz nas coxias, falando, olha, eu até indico, mas em troca eu quero aquilo? Ora, isso é uma indicação jurídica, ou seja, deve ser uma coisa técnica. Eu indico uma pessoa técnica e a pessoa lá vai lá e fala assim, olha, eu vou ver se o cara é técnico ou não. Não, aqui é tudo descarado, sabe? Ninguém se espanta com isso. Você fala, olha, tá bom, eu indico o seu advogado para o Supremo Tribunal Federal. Mas em troca eu quero isso, isso, isso. Ele vai para a mídia ainda, fala e todo mundo fala com uma naturalidade, né? Ah, olha só, Davi Alcolumbre cobra a fatura. Bom, isso aí para mim é motivo para fechar todo mundo e falar assim, isso aqui não tem lei, simplesmente não tem lei. Tem pessoas que trocam favores entre si. Para mim, o que mais me surpreende é isso. Deveria ser algo por si extremamente chocante de fechar Paulista. Mas não é tratado como uma notícia normal. Ah, está cobrando a fatura. Poxa, é bom saber que o Brasil é assim, né? Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Flávio, meu amigo. Bom ter você aqui ao lado. Ana, minha parceira querida, Cris. E boa noite a você que nos acompanha. Olha, quando foi nomeado Gilmar Mendes, foi indicado para o Supremo pelo presidente Fernando Henrique, houve uma discussão dura sobre a decisão e o Gilmar enfrentou uma sabatina não tão gentil como costumam ser, né? Essas conversas no Senado. porque ele era o chefe da Advocacia-Geral da União. Advogado do governo, Fernando Henrique. Isso aí já causou algum espanto. O espanto foi maior ainda quando se repetiu esse critério. O Lula nomeou Dias Toffoli, que era o chefe da Advocacia-Geral da União, com a agravante de que já foi reprovado duas vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Foi reprovado. Não está preparado para ser juiz em Itacoaritinga, mas pode ser presidente da corte como foi. Agora, querem nomear o advogado pessoal, advogado particular do Lula. Então, não tem nem essa conversa aí de fingir que respeitam os pré-requisitos constitucionais. É um notável saber jurídico. Não tem um livro que preste. Escrever um para defender o Lula é só uma bobagem. E libado a reputação. Eu, se estivesse aí entre os senadores que vão fazer a arguição do... Deveriam, deverão fazer, ou deveriam, do Zanin, eu me libertaria a uma pergunta. Ele acha que o Lula foi absolvido pelo Supremo ou os processos foram transferidos espertamente para outros endereços? Se ele disser que o Lula foi absolvido, ele tem que ter negada a possibilidade de ir para o Supremo e também deve ser enquadrado no inquérito das fake news. Porque o próprio Fachin diz que não. Ele não foi absolvido. O Fachin foi o autor da chicana que, aprovada pelo Supremo, tirou o Lula da cadeia. Vai ter que explicar isso aí. Porque não dá. Ele não pode negar o que disse o próprio autor da espertença. Essa pergunta deve ser feita. Em vez de tratar de coisas assim, o presidente, de conversar com os integrantes da comissão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se houvesse justiça no Brasil e a Constituição vigorasse, ele estava preso. Que é o Alcolumbre, vai e ainda negocia publicamente cargos por essa indicação. Quer dizer, o Brasil agora perdeu a vergonha. Os ladrões do Brasil perderam a vergonha de tal forma que eles nem escondem o que fazem. E o consórcio de imprensa não noticia. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazidi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar o estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronops, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronops que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.